ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência na Zona Sul, mulher é assassinada na porta de casa no Crespo. Na Zona Oeste, criminosos mascarados matam um e deixam dois feridos no São Jorge. Eleições, pesquisa encomendada pela TV em Tempo, revela que número de eleitores indecisos ainda é maior do que percentual de votos dos candidatos. PIS-PASEP, cotas do benefício, são pagas até 28 de setembro, que a gente mostra quem tem direito. IPA anda a prazo de cinco dias para a empresa dar explicações sobre vazamento de óleo no São Raimundo. E ainda, a desfile naval da Independência reúne navios estrangeiros e brasileiros na Orla de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, boa noite. Uma mulher foi assassinada com pelo menos cinco tiros no portão da casa onde morava no Crespo, Zona Sul da capital. Os suspeitos são dois homens que fugiram em seguida. A polícia ainda procura por eles. Foi por volta das dez e meia da manhã desta quinta-feira, Carla Bianca, de 27 anos, foi morta na garagem da casa dela, na rua 5 de agosto, no Crespo, Zona Sul de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima tinha recebido uma ligação. Quando ela saiu de casa, foi abordada pelos dois homens e eles efetuaram mais de cinco disparos. Eles fugiram em um carro cinza sem serem identificados. Segundo moradores da área, a vítima era ex-namorada de um traficante. O motivo do crime é investigado. A guerra entre traficantes continua assustando moradores no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Um homem foi executado e outros dois ficaram feridos. Ontem à noite, os criminosos usavam máscaras de palhaço. Foi neste beco. Os criminosos chegaram com máscaras de palhaço, segundo testemunhas. Segundo informações de moradores, as quatro vítimas estavam assistindo a um jogo pela TV no pátio de uma casa, quando foram surpreendidas por quatro homens mascarados. Cristiano Rabelo dos Santos, de 32 anos, morreu na hora. Outros dois homens, um venezuelano e um brasileiro, foram baleados. Um adolescente escapou. Ele se jogou no igarapé. Essas quatro pessoas, segundo informações, elas seriam ligadas ao tráfico. E algumas pessoas relatam que foi acerto de contas, exatamente por conta do tráfico. Alguns relatam que poderia ter sido também por ele essas quatro vítimas também terem tentado matar membros de outras facções. Então, infelizmente, a polícia civil, com certeza agora, a delegacia de homicídios vai investigar esse caso. E com certeza, em breve, nós vamos identificar essa situação, os infratores. O caso desta quarta-feira deixou os moradores do São Jorge ainda mais assustados. A disputa pelo tráfico da área tem se tornado frequente. No fim de julho, cinco homens foram assassinados em um intervalo de duas horas em um confronto com a polícia. O tiroteio partiu de um grupo que tentava matar traficantes rivais na região. E olha, uma briga no trânsito quase acaba mal. O motorista ainda não identificado foi flagrado tentando atropelar um motociclista no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Nas imagens, é possível ver que o motorista faz manobras para atingir o motoqueiro que revida acertando o vidro do carro com um capacete. Um homem que passava pelo local, na hora, tentou separar a briga. A polícia foi chamada, mas o motorista fugiu antes da chegada dos policiais. E já passa de 1.200 o número de casos de sarampo no estado. 80% dos registros da doença no país estão aqui no Amazonas. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Bruno Fonseca. Olá, é isso mesmo. O Amazonas concentra 78,02% dos casos confirmados de sarampo no país. São 1.579 casos de sarampo confirmados em todo o Brasil. Aqui no estado, são 1.232 e 7.439 em investigação. O surto da doença afeta dois estados, o Amazonas e Roraima. Até agora, quatro pessoas morreram vítimas do sarampo aqui no Amazonas. Três crianças e um adulto. Nos postos de saúde, a vacina contra a doença ainda está disponível. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. A seguir, pesquisa encomendada pela TV em Tempo revela que número de eleitores indecisos é bem maior do que o percentual de votos dos candidatos. E ainda a gente mostra quem tem direito a sacar as cotas do PIS-PASEP. De volta já. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma